Voto nº 233-12, apresentado pelo PCP, Bloco de Esquerda e Verdes. Voto de solidariedade e apelo à resolução da questão das Malvinas. Vou dar a palavra para ler o voto ao Sr. Deputado Jorge Machado. Sobre a questão das Ilhas Malvinas, principalmente da necessidade de ser encontrada uma solução pacífica relativa à soberania das Malvinas, têm, ao longo dos anos, sido aprovados diversas resoluções e declarações, quer pela Organização das Nações Unidas, quer por diferentes organizações regionais e multilaterais. Assim, desde a aprovação, em 1976, da Resolução 31-49, de 1 de dezembro, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que a questão das Malvinas tem merecido uma atenção especial por parte desta Organização Internacional. Desde 2004, que a questão das Malvinas passou a constar permanentemente das agendas da Assembleia Geral das Nações Unidas e do Comitê da Descolonização da ONU. Acresce ainda que anualmente é adotada uma resolução que solicita aos governos do Reino Unido e da República da Argentina o relançamento do processo negocial e de diálogo com vista à obtenção de uma solução pacífica da questão da soberania das Malvinas. Do ponto de vista mais regional e multilateral, desde 2000, que a questão das Malvinas tem estado na ordem do dia, nomeadamente por via das declarações das sibeiras ibero-americanas dos chefes de Estado e de Governo, nesta declaração foi reiterada a necessidade de serem reatadas as negociações entre a República da Argentina e Reino Unido, com vista a ser encontrada uma solução para as Malvinas. Solução que deve corresponder às resoluções da ONU, bem como às disposições e aos objetivos da Carta das Nações Unidas. No mesmo sentido, vão as posições adotadas desde 2009, nas cimeiras dos chefes de Estado da União das Nações Sul-Americanas, bem como a posição emanada da cimeira dos chefes de Estado e de Governo da Aliança Bolivariana para os povos da nossa América, a ALBA, realizada em Caracas a 4 de fevereiro de 2012, a qual insta as partes a encontrarem uma solução pacífica e definitiva da disputa de soberania em torno das Malvinas. No presente ano, houve duas organizações, a CELAC e a Cimeira dos Estados da Mercosul, que se pronunciaram a favor da resolução pacífica da questão das Malvinas e da necessidade de ser reatado um processo de negociação entre o Reino Unido e a República da Argentina. Atendendo à necessidade de se encontrar uma solução pacífica e duradoura para a questão das Malvinas, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária do dia 5 de dezembro, delibera. Manifestar solidariedade com o povo da Argentina, que ao longo dos anos se tem batido pela obtenção de uma solução pacífica da questão das Malvinas, no pleno respeito pelas resoluções das Nações Unidas e das Cartas das Nações Unidas. Apelar ao reatamento e desenvolvimento das negociações entre os governos do Reino Unido e da Argentina, com vista à obtenção de uma solução pacífica da questão das Malvinas, no respeito às resoluções das Nações Unidas e da Carta das Nações Unidas, e a salvaguarda da paz e segurança internacionais, quer na região do Atlântico Sul, quer no plano mundial.